O suposto governo Lula está cercado por todos os lados. De um lado, a reprovação em alta. De outro, a atuação implacável da oposição. E agora, o boicote do Supremo Tribunal Federal que responsabiliza o suposto governante pela aprovação da PEC que limita os poderes dos ministros do STF. Tudo isso por causa do voto a favor do líder do governo, o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia. O suposto governo de Lula, que já estava em parafuso, fica ainda mais. Tem a fala do presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso. Ele foi crítico em relação ao Senado. Nos bastidores, contudo, a questão também se estende ao governo. Jornalistas, alguns de encomenda, fizeram postagens dizendo que a aprovação dificulta a aprovação da PEC, dificulta a relação do Supremo com o governo. Uma espécie de, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Com uma ligeira adaptação, eu sei o que vocês fizeram no pleito passado. Barroso disse, na sessão desta quinta-feira, que não há porquê alterar o que vem funcionando bem. No seu entender, o Supremo tem cumprido seus deveres constitucionais. Confira. Nos últimos anos, o Supremo Tribunal Federal enfrentou o negacionismo em relação à pandemia, salvando milhares de vidas. O negacionismo ambiental enfrentando o desmatamento da Amazônia e a mudança climática, bem como funcionou como um dique de resistência contra o avanço autoritário. Por esse papel, o Tribunal sofreu ataques verbais e a criminosa invasão física que vandalizou as instalações da Corte. Após esses ataques verbais e físicos, o Tribunal vê com preocupação avanços legislativos sobre a sua atuação. Nos últimos 35 anos, o Brasil viveu situações institucionais complexas, que em outros tempos teriam levado à ruptura constitucional e democrática. Crises econômicas, inflação descontrolada, escândalos de corrupção e dois impeachments. Apesar de tudo o que ocorreu, o país preservou a estabilidade institucional e a democracia. Vale lembrar, cabe ao Supremo fazer valer a Constituição, preservar a democracia e proteger direitos fundamentais. A pergunta a se fazer é a seguinte, esses objetivos foram alcançados? A resposta é definitivamente sim. Isso significa que o Supremo Tribunal Federal cumpriu o seu papel e serviu bem ao país. Não há por que alterar o que vem funcionando bem. E cumpre lembrar, em todos os países que recentemente viveram o retrocesso democrático, a erosão das instituições começou por mudanças nas supremas cortes. Também nesta quinta-feira, o presidente do Supremo pediu a Gilmar Mendes, como decano da Casa, que fizesse um pronunciamento em defesa da corte. Nem parecem aqueles dois de pouco tempo atrás, que viviam se pegando feio em plenário. Para relembrar, eu trago aqui um pequeno recorte que pode ser facilmente encontrado na internet. E o que deixa de fora desse seu mau sentimento? Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo, V. Exª aqui, fazer um comício cheio de ofensas, grosserias. V. Exª não consegue articular um argumento, fica procurando. Já ofendeu a presidente, já ofendeu o ministro Fux. Agora chegou a mim, a vida para V. Exª é ofender as pessoas. Não tem nenhuma ideia. Não tem nenhuma ideia. Nenhuma. Nenhuma. Só ofende as pessoas. Ofende as pessoas. Qual é a sua ideia? Qual é a sua proposta? Nenhuma. Nenhuma. É bilis, ódio, mau sentimento, mau secreto. É uma coisa horrível. V. Exª nos envergonha. V. Exª é uma desonra para o tribunal. Uma desonra para todos nós. Um temperamento agressivo, grosseiro, rude. É péssimo isso. V. Exª sozinho desmoraliza o tribunal. É muito ruim. É muito penoso para todos nós termos que conviver com V. Exª aqui. Não tem ideia. Não tem patriotismo. Está sempre atrás de algum interesse que não é o da justiça. Uma coisa horrorosa. Uma coisa horrorosa. Uma vergonha. Um constrangimento. É muito feio isso. Isso é um Supremo Tribunal Federal. Presidente, eu estou com a palavra e continuo. Presidente, por favor. Estou com a palavra e continuo. Eu estou com a palavra e continuo, presidente. A suspensa ou não dá? Está suspensa a sessão. Eu continuo com a palavra, presidente. Eu continuo com a palavra. Continuo com a palavra. Presidente, eu vou recomendar ao ministro Barroso que feche o seu escritório. Feche o seu escritório de advocacia. Pensa a sessão, presidente, pensa a sessão. Rodrigo Pacheco convocou uma coletiva para reagir à fala dos ministros do STF e disse que tudo foi feito de acordo com a Constituição. Ele também criticou a pobreza do debate político do Brasil atualmente. Primeiramente, boa noite a todos da imprensa, a todos os jornalistas, a todos que nos assistem. Nós tomamos uma decisão no Senado Federal, na data de ontem, dentro da nossa atribuição constitucional de legislar, legislar com bases de critérios, com bases de anseio social, com bases principiológicas, buscando fazer uma mudança na Constituição Federal que busque garantir algo muito simples e muito básico. Eu não quero permitir nenhum tipo de polêmica em torno de um tema que tenha uma clareza técnica muito grande. Eu invoco, inclusive, a leitura dessa emenda constitucional, decidida ontem por ampla maioria do Senado Federal, para poder esclarecer que o que nós fizemos ontem no Senado foi garantir que uma lei concebida pelos representantes do povo nas duas casas do Poder Legislativo, Câmara dos Deputados e Senado Federal, após passar por comissões, por amplo debate, ouvindo-se a sociedade, abordagem de plenário e aprovação de plenário, sancionada por um Presidente da República, que esta lei só possa ser declarada inconstitucional pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal. Não há absolutamente nada de diferente disso. É algo, inclusive, que na Constituição se tem como princípio desde 1934, que é a reserva de plenário, e eu quero aqui também invocar o artigo 97 da Constituição Federal, que diz que somente os votos da maioria absoluta de um tribunal pode declarar inconstitucional uma lei ou um ato normativo do Poder Público. Isso é da Constituição Federal. E nós não podemos admitir que a individualidade de um ministro do Supremo Tribunal Federal declare inconstitucional uma lei sem a colegialidade do Supremo Tribunal Federal. Portanto, eu não admito que se queira politizar e gerar um problema institucional em torno de um tema que foi debatido com a maior clareza possível, que não constitui nenhum tipo de enfrentamento, nenhum tipo de retaliação, e nós jamais nos permitiríamos a fazer isso, o que é algo puramente técnico de aprimoramento da justiça do nosso país, que vai a um encontro de um princípio constitucional que deveria ser aplicado no Brasil, que não é. Que é esse princípio que somente a maioria absoluta de um tribunal é que pode declarar inconstitucionalidade de uma lei. Então, é essa a razão de ser, dessa emenda à Constituição. E eu quero aqui, de novo, dizer que o discurso político no Brasil, infelizmente, está muito pobre, muito vazio de argumentos, para poder se deixar levar a uma discussão desse nível entre direita e esquerda, entre um presidente e ex-presidente, de um tema dessa natureza, que, repito, é um aprimoramento absolutamente saudável. E eu, mais uma vez, quero aqui provocar a todos para a leitura e acompanhar. Lula não está sendo boicotado apenas em nível nacional. Ele também está sendo boicotado pelo presidente eleito da Argentina, Javier Milley. Por isso, deve mandar representante para a posse do novo presidente. Sem convite, claro, né? Talvez Geraldo Alckmin, talvez o ministro das Relações Exteriores, o governo, está confuso. Muito confuso. Tony Rodrigues, Além da Notícia.